Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe nesse dia que se inicia, na presença dos santos anjos e na presença de Deus. Hoje, Jesus te chama para perto dele para te honrar. Já deixa o seu like, compartilha essa palavra do dia, que tem o poder de transformar a nossa vida. O evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, e diz assim. Aconteceu que um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. A mão direita, seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontrarem motivo para poder acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca. Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes então Jesus. Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que perca? Então, olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir como poderiam fazer para matar Jesus. Estar perto de Jesus é voltar a ter a sua mão curada e, ao mesmo tempo, o Senhor começa a abençoar aquilo que ficou paralisado. Jesus entra numa sinagoga no dia de sábado, quando ninguém mais acreditava e olhava para aquele homem. Aqueles homens, os fariseus, viviam somente o ritualismo e o rigorismo da lei porque tinha que se guardar o sábado. E tinha-se um costume, mas era uma tradição farisaica, não, que estava na Bíblia, porque eles eram escrupulosos. De tal ponto que, se você tivesse um jumento e o jumento atolasse no dia de sábado, você não poderia tirar o jumento porque não podia se trabalhar de sábado. Jesus está dizendo, se acontece isso, eu sei que vocês rompem as vossas próprias tradições por causa de um animal. E por causa de um homem que tem a mão seca. Você imagina, a mão seca significava que esse homem tinha uma doença que paralisou sua mão. A mão direita, que é a mão do trabalho, a mão da força. Você imaginou esse homem que não podia pegar no cabo da enxada, que não podia trabalhar? Jesus devolve para ele o movimento e cura a sua mão, colocando esse homem no meio de todos na sinagoga. Jesus chama ele para ficar no meio. Ele estava à margem de todo mundo. O evangelho de hoje é para mim e para você. Para que nós possamos entender que Jesus olha para nós que estamos à margem. Para você que talvez as mãos representam o nosso trabalho. Tem algo na sua profissão. Tem algo na tua vida. Algo no teu caminhar que travou, que secou como a mão daquele homem. Pois Jesus quer curar você. Jesus quer restituir, colocar nas tuas mãos a força de mais uma vez. Voltar a poder usar a sua mão direita para abençoar e para trabalhar. Nesse dia de hoje, Jesus te chama para perto dele. Para te restituir. Para me restituir. A autoridade, a força na minha vida. Escreva aqui nos comentários. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero hoje à noite na nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Chame todo mundo. Acabei de chegar de viagem. Hoje eu estarei com você. Um grande abraço. Que o Senhor te chame para perto dele e te tire da margem. Deus te abençoe.